Olá, tudo bem com vocês? A tia voltou para mais uma aula. Vamos lá? Estou com muita saudade de vocês. A tia vai compartilhar a tela. Só um minutinho. Então, ortografia. Hoje nossa aula vai ser sobre ortografia, tá? Com R, RR, C e o Q, que é sempre acompanhado da letrinha U. Vamos lá? O R, Brando, é quando no meio de uma palavra ele apresenta som mais fraco. Por exemplo, aqui, cadeira, o R no meio da palavrinha o som é mais fraco, tá? Por isso que é chamado de R, Brando. Ó, zero. Você pode observar aqui o R é sempre no meio, tá? Coroa, xerife, tá? E outras palavras que eu tenho aqui com R no meio também, que é mais fraco, tá? Arara, jacaré, coroa, urubu, tá? Outra aqui, amora, maria, careca, cadeira, parata. A outra aqui, vamos lá, perigo, tiara, coruja, zero, pirulito e bailarina. Todas têm um som fraco, por isso que é chamado de R, Brando, tá? Vamos ver outro tipo de R. Quando que eu tenho vogais seguido de R? É quando você tem a palavra, tá? Quando você tem a letrinha A ou vogais, que seria A, E, I, O, U, tá? E logo em seguida você tem a letrinha R. Então, vamos ver essa aqui, ó, árvore, é o A aqui, ó, a vogal A. Logo em seguida você tem o R. Garfo, caderno, porta. Olha aqui, sempre, primeiro vem o quê? As vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Logo em seguida tem o R, tá? Vamos ver outras palavras aqui, ó. Porco, tartaruga, regador. Aqui no caso seria esse aqui, tá? Não é esse R aqui no início. Seria aqui, ó, rega-do. Ó, o O que seria vogal. Logo depois tem o R. Parto, formiga, bomboleta, torneira, terno, forte e a outra aqui que a Tia esqueceu de falar, que é Marte, tá? Essa aqui de baixo. Vamos ver as outras. Forte, carta, curva, cola, sorte, corta. Ó, todos aqui, primeiro vem aqui as vogais. Logo em seguida tem o quê? Os R. Esse é um tipo de R, tá? Tem o R, né, que a Tia falou que é o mais fraco. E tem esse R que você usa, que vem as vogais primeiro e depois o R, tá? Vamos ver outro tipo de R. Tem agora aquele R que é chamado de R com som mais forte. Quando que eu uso o R com som mais forte? É quando eu usado dois R. Por exemplo, barraca, ó, dois R. Carro, torre, garrafa. Aqui eu tenho outras palavras, outros exemplos. Por exemplo, corrida, burro, terreno, garrafa. Olha que o som é mais o quê? Forte, ferradura, ferro, surra, serrote, verruga. Vamos ver debaixo aqui. B, terraba, terra, corre, barra. Vamos ver aqui, barraca, jarra, marreco. Você viu que eu tenho um sonzinho mais, o quê? Forte, tá? No meio da palavra. Se usa dois R. Agora vamos ver a ortografia do K, C, 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 C e C. Eu tenho aqui um... Como você lê? Lê assim, ó. Aqui, como que eu vou ler? E aqui? E aqui? E aqui? Tá? Aqui eu tenho uma cobra. Uma cidade, cinto, cenoura, coração, cueca, coco, cebola, cachorro, carro e cubo. E o último aqui é um cavalo. E o último aqui é um cavalo, tá? Vamos ler. Você observou que o quê? Ele sempre vem acompanhado da vogal U. Para formar o quá, você... Além da vogal U, ele é acompanhado da vogal A. Faz o quá. Faz o quá. E o quê? Ó, o quê? Ele sempre juntinho, ele não desgruda da letrinha U. Tá? Para formar o quê? Além da letrinha U, que é a vogal, ele vem acompanhado da vogal E. E o quí, além da vogal U, ele vem acompanhado da vogal I. Então, formou o quê? Quá, qué, quí. Eu tenho aqui um quadro, quati, quilo, queijo, caqui, querosene, macaquinho, quarenta, aquarela, quibe, piquenique, quinto, periquito, pequeno, quente. Vamos separar as palavrinhas aqui, tá? De acordo com quá, qué, tá aqui. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro quadrinho. Quadro, quati, quarenta, aquarela, no quê? Queijo, querosene, piquenique, pequeno. Vamos ver se tem mais. Quente. E com que? Qual que eu tenho? Quilo, caqui, macaquinho, quibe. Quinto, periquito. Agora eu tenho aqui algumas figuras, tá? Aqui eu tenho um piquíni, aqui um buquer, cacique, caqui. Coqueiro, esquilo, esquimão, leque, máquina, mosquito, paraqueda, pequeno, pequeno. E aqui? Periquito, queijo, quente, quiabo, pinóquio, piquenique, piquenique. Raquete, raquete, vaqueiro. Deu pra você perceber, né? Que o quê? Ele não desgruda da vogal u, tá? Ele sempre vem acompanhado da vogal u, mais outra vogal, que pode ser uá, ué, ui, tá? Vamos lá? Eu separei aqui um trecho da música Ritmo Terezinha de Jesus, tá? É uma adaptação. Cebolinha, Cebolinha foi à praça, levou seu cão para passear. Seu cubo mágico levou no bolso para depois poder brincar. De manhã, saiu bem cedo. Foi feliz para a escola, usou caneta e fez certinho. No fim da aula, guardou a cola. A mamãe ficou feliz e ofereceu-lhe um petisco. E à tarde, com seus amigos, o levou ao grande circo. Vocês observaram que, ó, é todo o quê? Com o quê? O C, o C, o C e o C, tá? Poderia ter usado o C também, só que não usou, tá? Então, o que a tia fez aqui? A tia, ó, vocês vão aí no caderno, tá? De redação, vocês vão fazer uma reeleitura da música, tá? Que a tia acabou de ler no seu caderno de redação. Aqui está a música, tá? Que é um ritmo de Terezinha de Jesus. A tia já fez a adaptação dela. Eu coloquei aqui, ó. Você poderia aqui, está o quê? Cebolinha, né? Você poderia usar Cecília, Sibeli, Carla. Eu usei aqui Sibeli, mas você poderia usar um outro nome, tá? Sibeli foi passear. Levou sua cadelinha pra passear. Sua caneta mágica. Levou no bolso pra depois poder brincar. De manhã, saiu bem cedinho. Foi feliz para a escola. Usou canetinha, caneta. No fim da aula, guardou o corretivo. A mamãe fica contente e oferece-lhe um biscoito. E a tarde, com suas amigas. Ou levou ao cinema. Olha que eu fiz uma adaptação, tá? Dessa música aqui. Eu fiz uma adaptação colocando outras palavrinhas, tá? Você vai fazer a mesma coisa no seu caderninho de redação. Combinado? Caso você não esteja com seu caderninho de redação, você vai fazer em uma folha. Combinado? Vamos lá. A tia deixou aqui uma atividade pra você, tá? Realizar lá no seu caderninho de redação. Caso você não tenha como imprimir, você pode copiar no seu caderninho de redação, tá? Uma atividade de ortografia. Você vai ler e completar aqui. Combinado? Beijo. Nossa aula foi sobre ortografia. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima.